Música Está começando mais um 15 minutos, um programa que chega sem pedir licença, aqui diretamente do Maitá, no Rio de Janeiro. Esse é o mano, o Thiago, beleza, Thiago? E aí, acupado, como é que anda essa força? A força anda escassa, né? Inclusive, pra dar uma força aqui, eu vou fazer uma flexão. Apresenta o teu amigo aí. Ah, rapaz, esse aqui é o Debridezinho. Debridezinho, eu sou Marcelo Adinei, eu sou um frangote, tava fazendo uma flexão aqui, não adiantou nada. E você, autor e espectador, você sabe quem você é, não é verdade? E o programa começa começando, né, meu querido? Ah, rapaz, eu acho que é sensível, tem que ser desse jeito, né? Se não tem outra forma, né? Ha! Anderson Dias, de São Paulo. Anderson, sabe qual é o seu número? O seu número é... 6. Você é lateral esquerdo. Ele diz... que coisa louca isso, né? Ah, meu Deus do céu, que coisa. Ah, meu Deus. Olha, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Sei lá que horas você vai ler isso, mas gostaria de contar uma coisa. E, caramba. Ontem eu tava assistindo 15 Minutos e minha mãe me disse, Filho, o que te acrescenta a assistir esse programa? E eu disse, mãe, esse programa é pura cultura. Bom, e pra provar aqui, pra ela, que o 15 Minutos é pura cultura, gostaria que você cantasse um sertanejo. Vocês entenderam isso? O programa é pura cultura, mãe. E pra provar que eu tô certa, cantem um sertanejo. Qual é o sentido? Então vamos lá, vamos provar que é pura cultura, cantando um sertanejo. Olha que facilidade. É o Anderson, de São Paulo. Olha só pra vocês. O 15 é pura cultura, vou te provar, criatura. O 15 fala pra você sobre cultura, cultura. Quando o Tito morreu, acabou a ditadura. Isso é cultura. E era da Iugoslávia que se separou, e a Sérvia queria mais território, sim, senhor. Não se irrite, não se irrite, é tudo território do Milosefite. Ele se separou da Croácia e Eslovênia, e da Pósnia e Zégovina. Mas matou meninos e meninas, e até 95 a ouro não fez nada. Até que bombarde o Belgrado, a capital da parada. O Beticovite, vem o campo do Flamengo, ser viola na Sérvia, disso eu entendo. Ele guerreou, e você não sabia, por isso no semblante lhe falta alegria. E hoje em dia, o Monte Negro também se separou, seu destino está feito assim como a Macedônia. Tudo ficou perfeito. Tudo ficou perfeito. Mas hoje em dia, o que aconteceu, deu problema de novo em Kosovo, de novo em Kosovo, de novo, de novo em Kosovo. Nesse momento, sua mãe deve estar te perguntando, mas meu filho, sua mãe deve estar batendo em você nesse momento. Olha aqui, Ana Carolina de Contagens Heráias. Quem é a Carolina de Contagens Heráias? Faço homenagem aos pedreiros, que é uma profissão muito bonita e pouco valorizada. Não só aos pedreiros, mas também às empregadas. Olha, até removem. A profissão não é muito valorizada, tanto espedeiro quanto não é espregado. O violão, o violão caiu, meu Deus, e agora p*** que pariu. Ne, 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 chama a empregada. Quem vai catar o violão que caiu pelo chão? Chama ela pra arrumar parada, chama ela empregada. Olha aqui, olha aqui, empregada de rico, não se chama empregada, se chama governanta. Né? É verdade, rapaz. Governanta. Rico tem governanta e chama governanta com sininho. É uma coisa, né? Uma relação muito estranha. É muito feio, assim. Muito estranho. Muito estranho. Olha, vou fazer uma homenagem, então, às empregadas. Os pedreiros também, pedreiros, eles também falam a língua semelhante à do caseiro, né? A língua do pedreiro. É parecido com o caseiro, só que é muito mais alto. É verdade, inclusive meus amigos de Macaco Bang dizem, né? Artista é igual pedreiro, gente. E os caras falam alto pra te incomodar de manhã. É impressionante. A hora vai passando, a voz vai diminuindo. Oito da manhã. Ai, c***, que é baguinho, babado. Nove da manhã. Ai, c***, que é baguinho, babado. Dez da manhã. É, aqui eu vou fazer. Onze da manhã. O negócio vai gradativamente melhorando, né, cara? Ah, rapaz, os pedreiros que são os verdadeiros engenheiros de verdade. São os pedreiros. Os pedreiros, rapaz. Olha aqui, os pedreiros, o negócio seguinte. Tem também, mano, a diarista, naquela minisséria da Globo. Tem também o quê? A mensalista, que é a mulher que mora na tua casa. A mensalista, mas na verdade, eu moro no Lebrão. É, eu tô morando no Lebrão. É o IPTU mais caro do Rio de Janeiro, pra mim, que eu moro aqui. Eu tenho meu cartinho, meu cartinho de empregado. Quando eu vou embora pro domingo, as crianças vêm aqui, vai descuindo. Mas pra mim, é o quarto de empregado, é o lugar de segredo. É o quarto de empregado, é o lugar de segredo. O quarto de empregado é onde rolam, né, umas paradas muito estranhas, quando a empregada não tá. É o lugar do segredo. É o lugar onde você, eu sei, brincava de médico com sua prima. O que você andou fazendo no quarto de empregado, hein? Ah, rapaz, como eu direi, meus amigos, da Graça Rei, a Chilharmonica, quando eu dei por mim, eu já não tinha quase nada. Por causa do quarto da empregada lá, é. É verdade, rapaz. E tem a babá também. Babá, tem uma coisa fetichista com a babá. Babá, quando tem câmera escondida, as babás são flagradas fazendo besteira. É verdade. Babá usa branco, babá está no Leblon. Aliás, todas as crianças do Leblon são criadas por babá. Você que não mora no Rio e não sabe o que é o Leblon, a gente tá apoiando nesse momento. Provavelmente 93% do Brasil, isso é um prazer pra mim, fazer uma viada setorizada. Agora, você que anda no Leblon sabe, porque o Leblon é assim, cheio de empregada, sabe? De babá, de babá, empurrando o carrinho. Você fala, pô, cadê o pai e a mãe criando, né? O pai e a mãe estão viajando, estão em Ancígua e Barbuda, bebendo uns drinks. Onde estará? O João Pedro já sabe se cuidar. O João Pedro já está com três meses. Eu deixei um colostro congelado no congelador, ela esquenta no micro-ondas e dá pra ele num peito falso. É realmente fabuloso. E olha, a Línia é uma pessoa totalmente de confiança. Eu já a conheço há duas semanas, ou seja, eu sou uma pessoa sensitiva. Tanto que depois, Ancígua e Barbuda, nós decidimos, eu e o meu marido, decidimos esticar um pouquinho, vamos a Dubai e depois Paris. Quando voltarmos, o menino já vai ter dez anos, vamos voltar para o ranucá deles. Ah, querida, quando eu vejo a babá, eu fico todo babão, aquela babazinha, toda da gatinha ali. Meu Deus. Agora, qual a coisa mais maluca que a sua empregada já fez? Quem? Mais maluca? Escondei as roupas íntimas da minha namorada. Foi levar o namorado lá em casa, assim, quando ninguém estava em casa. A coisa mais maluca que a minha empregada fez foi deixar as panelas indo no meu armário de roupas, né? E a minha agenda, querer saber por que aqueles compromissos. Quase ter jogado um bebê meu de dez meses da janela embaixo. Você é doida demais. A coisa mais maluca que ela já fez foi colocar minha jaqueta de couro na máquina de lavar, estragou inteirinha. Fez um feijão muito salgado e depois jogou açúcar para equilibrar. Ela perguntou na frente da minha mãe se eu é da virgem ainda. E como a gente não tem empregada aqui, que aliás é um nome muito feio, empregada. Depois vamos discutir isso. A gente vai ter que dar uma pausa aqui para o intervalo, vamos dar uma faxina na casa arrumada. Valeu!